O Botafogo ainda está forte na briga pelo título, mas agora tem o Palmeiras como principal concorrente. Esta é a opinião do comentarista Walter Casagrande Jr. em seu blog no UOL. Para ele, o histórico dos últimos anos pode influenciar. Nas quatro primeiras rodadas, o Botafogo fez 12 pontos, mas agora, no mesmo número de partidas no retorno, só conseguiu quatro. A diferença é muito grande, principalmente quando se tem na cola um time acostumado a vencer títulos, muito regular e comandado pelo melhor treinador que trabalha no Brasil, que é a Abel Ferreira. Na realidade, nenhum dos dois times está jogando bem, só que o Palmeiras está assim desde o início, sem brilhar, sem encantar, vencendo com muita dificuldade. Já o líder estava voando, fazendo um campeonato fora da curva, e agora está caindo, perdendo a intensidade e não está conseguindo ser letal como antes. Está faltando ao time carioca, o mesmo ímpeto e a mesma agressividade que teve no espetacular primeiro turno que fez. Isso obviamente mexe muito com a confiança do time, e com o psicológico dos jogadores que começam a ficarem tranquilos, ansiosos e impulsivos para fazer as escolhas nas jogadas. De agora em diante, o maior desafio será suportar a pressão e a cobrança interna e externa, sabendo que tem um time muito experiente e super preparado mentalmente na cola. Mas acredito ainda que o Botafogo conseguirá se manter, mas não com toda a segurança que tinha antes. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.